Música O que é isso? Coisa de semente Semente? Semente de amor Semente de amor Semente de? Respeito Respeito No mês de dezembro a Prefeitura de Catanduva Por meio da Coordenadoria de Cultura Oferece às crianças E também aos adultos que gostam De histórias infantis Atividades recreativas Lúdicas, contação de histórias E oficinas artesanais Com temas natalinos É o Natal com livros Que acontece pela primeira vez em Catanduva Quando foi chegando perto dele Ele viu que era um anjo Tinha asas de anjo Aquelas asas bem bonitas Como vocês acham que é um anjo? E a roupinha dele? Como será? A sozinha Ou ele fica pelado? A sozinha Não é pelado não, né? Não Uma roupinha sozinha E se for uma mocinha, uma anjinha? Que cor que é a roupa? Rosinha Rosinha As atividades são realizadas Na Biblioteca Municipal Embaixador Macedo Soares A ideia é levar entretenimento Diversão Cultura E lazer A todas as pessoas Que gostam de leitura E boas histórias A biblioteca está situada Na rua Maranhão 298 No centro da cidade O que é 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 o que Obrigado.